Vamos conhecer os protagonistas, vamos começar pelo comando da arbitragem Vamos ter um momento muito especial, sem dúvida, nessa carreira desses meninos que sonham Número 2, Igão número 3, já com passagem no profissional, Hugo número 4 Foi suspenso na última partida, então é engraçado ver como vai se comportar Quem enfrenta o Santos na final do Campeonato Paulista Sub-17 Jacaraguá, camisa 5 e capitão do time corintiano Ele passava chegando pro ataque, lançamento, a inversão feita pro lado direito Muito boa, a bola caiu no pé do Diego, dominou, ele deixou a bola escapulir Tarissa sempre traz uma sorte incrível A famosa boca O Corinthians começou, não importa Ele já foi relacionado no futebol profissional É muito bom Tempo de defesa com Caraguá, vamos atingir a marca de 10 minutos do primeiro tempo, zero para o São Paulo Pro Leonel Marcos, pra ele conduzir com tranquilidade o jogo E olha o São Paulo chegando de novo, frente a frente com o goleiro, bateu O que saiu na cara do goleiro Arthur, que não pôde fazer nada, até tentou chegar na bola E vem o São Paulo de novo, tacada pela esquerda, faz a abertura Polinho, domina Que de bola, começa a tentar dar uma cadenciada e dá uma esfriada O gol que tomou Vem embora o Polinho, tocou na esquerda, olha o São Paulo chegando de novo Levantamento feito, subiu Vem chegando o time do Corinthians, abertura com o Molina, Molina faz a devolução na velocidade e progressão João Vitor chegou na frente O Polo, a sobra no meio com o Bezerra Faz a abertura pela esquerda, esse é o El Direito do TT, vem São Paulo pela direita, invadiu a grande área, tocou pra trás Pedro tem espaço, domina na entrada da área, bateu Vem conseguindo manter a sua postura de jogo, a sua pressão e vai garantindo o resultado Luiz tentou o lance pela esquerda, prende a bola, toca mais atrás, ajeitou bem Vem São Paulo, um toque de primeira, espalma o goleiro no rebote Muito marcado, o Luiz tá tentando escapar, tá tentando encontrar caminho, tá difícil Muito ótimo ali pro Luiz, o Luiz conseguiu finalizar ali, rente a trave Uma fatiada na entrada da grande área, conseguiu fazer ela chegar, Diego bateu com o desvio Sai jogando o time do Corinthians pela direita, domina João Vitor Centro de formação de atletas, batucando, fazendo festa, vê o time vencendo por 2 a 0 Domina lá atrás o El, Corinthians, ela chega na direita com o Luiz Aí ele gosta do riscado, ele parte pra cima da marcação, só que agora ele deixou a bola escapulir Defesa do São Paulo, pra levar a decisão pros pênaltis, vitória do São Paulo por um gol Vai pros pênaltis, caso o Corinthians empate o jogo, ele se classifica, o Corinthians jogando pelo empate Gol, fez o passe dentro da área, fechou o cruzamento, vem fechado, tira a dedo Dominada, mais um drible, deixou de lado, gol, o Takada fez o passe, pintou o terceiro por cobertura Pra fora! Cada apoio no pé do Luiz, bela bola, Paulinho na marcação Bem, o meio campista do São Paulo, tira o Paulinho Ataque mais uma vez, lançamento feito, subiu a defesa pra fazer o corte com o Igão Ela sobra da... Aqui pelo lado esquerdo, vem embora, Cauã, fez o passe, a ultrapassagem do Dener é boa Invadiu a grande área, bateu cruzado, pintou o primeiro do Corinthians, bateu! Agora no agregado tá 3x3 Agora no agregado nós estamos indo pra decisão por pênaltis em Cotia, Lucas Salles Avançou o Dener, conseguiu cruzar o lateral que agora foi... ... com o João Vitor Interessante ver também a reação, porque logo depois das substituições do São Paulo São Paulo... Adianta com o Araújo, faz a abertura na direita Devolveu dentro da área, só protege a defesa do São Paulo O goleiro não saiu, se confunde a defesa do São Paulo Olha o gol! Gol! Conseguiu voltar o que tava jogando no primeiro tempo Muitas falhas de marcação, então a equipe de São Paulo não teve o mesmo desempenho Depois tomou o primeiro gol Ferreira sai também agora com a 6, o El entra com a 18 Tabela feita, ainda o Ângelo puxou, o pé esquerdo bateu O pé esquerdo não é boa, ela sobra na área Gol! A ponta ao centro de campo, o árbitro e o jogo acabou 2 para o Corinthians, um jogo alucinante, Lucas Salles Vamos aos pênaltis, vamos para as cobranças O Corinthians abre a cobrança Autoriza o árbitro, bateu para fora Pé direito Ele contra o Arthur, bateu, é gol! Autorizado o Cauã Pé direito na bola, partiu, bateu, é gol! Autorizado o Carneiro Ele vai de pé esquerdo, ele vai de pé esquerdo, partiu, bateu, defendeu, Arthur! Autoriza o árbitro Pé direito na bola, para fora! Pé direito na bola, partiu, bateu, é gol! LC na bola, veio o lateral direito, partiu com o Paradinha, bateu, defendeu, João Paulo! É pênalti decisivo, parte Cássio, pé direito na bola, tem! Precisa fazer para manter o Corinthians vivo, bateu! Defendeu, João Paulo, acabou! Gol! Quatro pênaltis, três, na verdade, pênaltis defendidos Foi muito bem o goleiro São Paulino E agora o São Paulo, que conseguiu o seu gol no apagar das luzes Conseguiu o placar depois, logo no finalzinho do jogo E aí a equipe de São Paulo foi e fez o terceiro gol Então agora vai disputar a equipe